meu deus já tá aí dentro do carro menina pelo amor de deus uma agonia viu oi como eu tô agonia do banho praia nossa quer dizer vou safari né porque nem pisar na água como eu tô doida porque tu não vai pisar na água porque eu sei meu filho que o tubarão vai buscar na beirinha mesmo vai tomar banho vai tomar um banho de praia olha coisa boa vai tomar banho de mata né é prima praia bem demais a e aí vamos embora kita oi 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 o Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, tá certo? Conosco está tudo bem, graças a Deus. E hoje a gente vai fazer um passeio diferente, trazer vocês para conhecer mangue seco. Por que será, né? Por que será que é mangue seco? Por que será que eu estou aqui? Tem dois motivos. Primeiro, para ajudar o nome. E segundo, a certeza que eu tenho de que não tem tubarão. Eu acho que é a única praia aqui que a gente tem certeza, quando ela está do jeito que a gente gosta aqui, está maré baixa. Não tem tubarão de jeito nenhum, é impossível ter um tubarão aqui, só se ele encalhar. Mostra para eles por que não tem. Aí família, a praia começa aqui na frente, aqui onde está essa marquinha de água. Pronto, para lá é tudo praia. Vocês estão vendo a quantidade de água, está vendo lá areia. Está vendo? Não tem como o tubarão vir para cá. Mas assim, se é para limpar a barra aí da praia da minha cidade, isso enche, tá gente? Isso não é assim o tempo todo. Não, não, tem o tempo dela. Agora está em maré baixa. Em maré baixa. Aí fica assim, bem rasinho, pessoal. Fica aquelas piscindinhas, né? Bem rasinhas. As crianças gostam bastante. Eu não entro no bolinho em meu pé porque eu não gosto muito, nem gosto muito e quando está cheio, eu tenho medo. Aí eu vou ficar só para mandar para cá. Que medo é de viajar. Mai, olha. Outra vez ela pegou o caiaque. Acho que foi daí que veio o meu susto. Eu falei isso para não ficar queimado. Foi-se embora, foi. Foi-se embora. Eu fui embora, eu fiquei desse tamanho rico assim, quando eu pensei, quando eu, assim, dei por mim, onde é que eu estava. Aí eu estava aí com o titaninho, gritando, vem-se embora. Foi aqui, assim, não sabia qual era a realidade, se eu fosse crescer a morrer. Isso aqui foi um livramento que Deus me deu naquele momento e de lá para cá eu não sei. Então é isso aí, família. Hoje é o dia da gente vencer na praia. Vou botar a linha ali para pegar marisco. Vou botar lá naquelas porcinhas ali e mostrar a vocês como é que a gente cata marisco aqui. E se tiver algum siri ali, eu vou pegar algum siri para mostrar a vocês. E da próxima vez que a gente vier, a gente faz uma panelinha aqui mesmo, faz um foguinho aqui. E vocês verem como é bom, como é bom cozinhar na natureza. Ali tem o pessoal, ó, marisqueiro, tá certo? Tudo, pega o marisco, já cozinha, já trata ali, já bota no saquinho já para vender. Já sai prontinho daqui, muito bom. Agora a gente vai dar um rolê na praia. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Para não perder nem o vídeo novo, lembrando que tem vídeo toda semana, segundas, quartas e sextas-feiras. Vamos embora para mais um vídeo? Quando vier? E aí, Tita, quanto tempo, hein, Tita? Nossa, quanto tempo. E aqui tá tão lisinha. Com água, vamos ficar aqui de boa, assim. Tem a madame, olha aí, short jeans. Essa tá característica de praia mesmo. Toda princesinha, toda barbie. Toda madame. É, oxê. E eu e a Aline não, olha aí. Eu e a Aline, parecendo dois lambus, vêm para a praia, vai aí. Tem um defeito nessa cadeira, ela é pra ela ser maior, porque tá pra esticar. Olha, quer dormir. Existe aí, né? Quer dormir. É pra ser maior, ela tá muito pequenininha pra minha pessoa, porque aí ela fica assim. Bora, deixa a tua mãe, deixa a tua mãe. Tchau, lambu. A família, aqui onde a gente tá, essa área aqui, é Igarassu. Pra lá. A mãe lá embaixo, tá saindo. Olha ela lá, lambu. Olha, espreito e rico. Espreito e rico fica ali, família, olha. Espreito e rico, ela fica ali, olha. Não quer saber de nada. Eu disse a ela que não tinha tubarão aqui, mas a gente ainda tá com medo. Então, família, aqui é Igarassu. Ali, pra lá, ó, Paulista. E pra cá, na nossa esquerda, Itamaracá. Lá na frente, ó, tem o Fortorange e aqui a coroa do avião. Muito lindo aqui. Muito bom. Aqui o pessoal pesca. O pessoal tudo pegando um marisco ali, ó. Marisco. Eu tô com medo de machucar esses peixinhos, essas bolinhas. É maravilhoso a natureza, né não, Aline? É lindo. É lindo demais. É... Ah, dia de praia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, esses buraquinhos aqui. Não, eu... Vamos ver se a gente vai conseguir. Ai, que agoninho. Uma de sapinho. Não é sapinho não, mas é peixe mesmo. É peixe. Vamos ver se a gente acha seria, Aline. Vamos achar o povo. Ó, não, eu tô meio afim de achar um, viu? Entra, quer senta, senta. Eita. Eita. Olha, tem salgado essa água. Tô cheio disso. Queria o quê? Que água de massa tem salgado, não, hein? Eita, coisa boa. Num raso. Vamos ver se a gente encontre um lugarzinho mais fundo. Bora andar, bora andar. Vamos ver se a gente tá na praia hoje. Família, é uma riqueza. É uma riqueza aqui de marisco, viu? É uma riqueza. Olha, gente. Olha, ligeirinho que a gente passa a mão, ó. Mas, ó, o marisco. Ó, esse aqui também, ó. Acabei deixado. Ó, tá aí. Ligeiro. Aqui tem que... Tem que nem brincadeira. É só a gente passar a mão assim que a gente acha um... Só é... Só é passar a mão, família. Ó, passou a mão. Ó. Passou a mão, família, ó. Tudo marisco, ó. Olha, ó. Só no tantinho que a gente tá aqui, ó. Agora porque tá novinho. Agora tem lugar que eles tão mais velho. Acabei de achar, ó. Tem uns grandão, tem uns pequeno. Aqui não falta lugar pra pescar. Não falta lugar pra pegar um siri, marisco. Aí. Tem de abundância. Que lindo. O pai disse que as pessoas pegam pra fazer artesanato. Artesanato. O pessoal faz artesanato com essas coisinhas aqui, ó. Hippie, essas coisas. Nem um monte de coisa tem. A Samara. A Samara ficou lá embaixo, sentada. Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem. A distão você quer a distão. Bonito, né? A formação da praia, Lini. É. Olha. Anda. Tipo de ondinha, assim. Não pôr na areia. Depois a gente vira a frente e vai render, ó. Boas fotos. Tá certo. Achamos uma pocinha. Uma pocinha aqui que dá pra além de tomar banho, né, Lini? Essa é a nossa praia. Mangue seco. Acho que dá pra molhar a cara aqui. Dá. Mole. Dá pra mergulhar. Vai. Mas eu devia afogar. Ui, mamãe. Sim. Sim. Beleza. Eu quero passar a mão na cara. Puxa, lava a mão e passa a mão no rosto. Lava a mão e passa a mão no rosto. Ui. Gente, que é água salgada. Ah, água de praia, meu amor. Quer que tu é doce, é? Tem que ser salgada, né? Olha, família. Acabei de ver um siri. Olha o siri. Agora eu vou ver se eu pego ele. Filma aqui, Aline. Ele tá correndo. Ele vai se enterrar, ele vai se enterrar. Brinco, brinco. Tá vendo, família? Isso aqui é que é siri. Olha, o sirizinho aquele que eu fiz na palmeira. Muito dia. Deixa eu botar ele em coxa aqui. Ai. Tá pegando aí mais direitinho? Tá, tô pegando. Tá vendo, família? Isso aqui é que é o siri, ó. Aí aqui, pra ele não morder, é porque se deixar ele morde mesmo. Ele morde o cara. Você pega a patinha dele, tá certo? E engancha. Engancha aqui, ó. Cadê? 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 Segura o celular. Cadê ele? Não sei. Foi pra lá, eu acho. Não, não. Poxa, família, o bichinho fugiu, ó. Tá sem as mãos, o bichinho. O bichinho, aquele sirizinho mole, aí a patinha dele feita. E lá vem a corda e a caçamba. E aí, cadê o peixe? Tem o peixe. O que é isso? Peraí, foca pra focar. Bota a mão aqui atrás, ó. Pra focar. Nossa. Tem outro. Tem outro, segura aqui. Bota a mão pra focar. Pega aqui embaixo, aqui. Ave Maria, peraí que eu sou... Eu não sou muito... Bota a mão atrás. A mão atrás assim pra focar. Igual a maquiagem. Agora tá focando. Tá espumando. Isso é siripe. Vira a frente. pro pessoal ver. Assim? Ó, pessoal, isso aqui é um... Bota a mão por trás. Pra focar. Atrás do bicho, ó. Isso é um siri, viu? Se você botar o dedo aqui, ó. Ele descoela seu dedo. Ele faz como? Se eu conseguir pegar? Ele saiu o arduo agora. Saiu o quê? Eu tinha dado um nozinho na... É porque... Pra não morder. Pra ele não morder, a gente tá assim. Dá um nozinho de novo, porque senão o cara vai morar. Pra ele não peliscar, né, amor? Pra ele não beliscar. Pra ele não morder. Pra ele não beliscar. Pra ele não... Ó. Vai botar aqui na patinha dele, ó. Usa a patinha dele mesmo pra prender. Ih, é? Sério? É, eu ia. E ele é bestalhado assim que não tira? Pô, rapaz, que bavaleiro. Mas falta o bichinho. Vou soltar o bichinho, né? Pra quê, Lini? Ele vai morrer, Lini. Eu quero criar o bichinho. Não se cria. Isso não se cria. Você cozinha, né? Vai comer ele. Então vamos cozinhar pra comer. A Lini tá carnívora. Só um bichinho. Olha aí, pegou no meu bolso. Safado, olha. Isso é a mesma coisa no dedo, viu? É, tá linda. Ô, Mofi, dá pra você soltar? Deixa eu fazer cosquinha. Ah, vai no chaveiro. Solte! Ih, Maria. Acabei aí, ó. Essa operação aí. Bota o dedoinho no lugar de short. Isso é uma esposa dessa. Ninguém precisa de um inimigo não, hein? Pra quê? Ah, vem na família. É ligeiro demais também pra encher, viu? É muito rápido. Dobra aqui. Olha que lindo. É lindo, né não? Esse aqui. Esse aqui foi o meu afilhado. Pronto, agora solta e a gente faz bofeira ali na água. Olha a família, agora a gente vai soltar, tá certo? Porque o bichinho é novo. Eu trouxe só pra mostrar pra vocês como é que pega. Eu até mostrei ali, pequena, como é que pegava. Eu não pegava na hora filmando. Agora a gente vai soltar o bichinho, porque ele é novinho, então não presta pra comer. Ah, sim, não presta pra comer, sabe? Mas vou levar não, levar dois bichinhos desses pra cozinhar. Deixa ele crescer, né? Confiar o tamanho do bichinho. Olha a coisa mais linda. Cadê de focar que tem? Eee, vamos soltar. Que lindo. E as patinhas dele vão ficar presas? Não, vou soltar. Esse aí tu pode soltar, Lili. Solta ele. Olha a carreira, olha a carreira. Três anil. Vai. Ele que tá com a carreira, ganhou liberdade. Não dá pra soltar esse? Ganhou a liberdade, gente. Deixa eu tirar a patinha de você, meu menino. Se bastardinho, quando você crescer, eu venho lhe buscar. É uma carreira. Ele se enterra, ele se enterra, pequena. A gente pega ele assim, ó. Se enterrou. A gente pega ele assim, ó. Coitado, ele pensou. Tô livre do apreço, tô livre do apreço. Lá não me pertence, porque ali é o habitat natural do tubarão. Se bem que aqui eu acho que não tem muito tubarão, não. Mas, pra evitar, é melhor a gente não... É, onde a semana passada pegaram o tubarão foi ali, aquele tubarão grandão. Ali, gente, ó. Pegaram o tubarão enorme ali, ó. Enorme, enorme. Quase dois metros de... Tinha mais, tinha quase três metros ali. Pronto, aí. Quase três metros ali. Então, se tá ali, pra aqui não demora muito não. Isso aqui vai encher. Ó, os pokerais ali, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem que coisa linda é isso aqui. Isso aqui é Igarassu, tá, gente? Minha cidade, meu país. Minha modelo. Fica aí, né, linda. Ah, que naia top. Fica aí, vou dar um trânsito também, fica aí. Pra você passar o dia, a praia dessa é maravilhoso. Acho que eu vou fazer isso mais vezes. Acho que faz tanto tempo que eu saí de casa que eu tô com vontade de fazer mais vezes. Mas só dá vontade quando sai, depois chega em casa e esquece de novo. Esqueço, nada duvido. Comprar varinha, antigamente tinha varinha de pescar, tinha... Hoje não tenho mais não, mas vou comprar de novo, Deus quiser. Comprar varinha de pescar, pra vir passear, ficar... Tirar o estresse. Tem lugar melhor. E é tão pertinho de casa, dez minutos de casa a gente tá aqui na praia. É verdade. Bem pertinho. Cadeirinha, acertei, fiquei ali sentada, que eu não gosto muito d'água, não é muito comigo não. Mas é mole, gente, pra água, é mole pra água. Não, o problema não é água, se não colocar uma cara numa piscina qualquer. Não, olha a linha, não é água, a piscina é do caranguejo. Cadê, pra cá, assim? É leve, essa é carreira. Eu tenho que arrupear e fechar o buraquinho, eu tenho que ver tudo entrar. Então é isso aí, família. Espero que tenham gostado do vídeo, um passeio pra desestressar mesmo, porque todo dia, né, trabalho. Na rotina do dia a dia, é desestressado, então, ó, é bom a gente parecer sair um pouquinho. Essa, é, o que tira mais estresse dela é shopping, passeio, assim, cinema, essas coisas. O meu, eu gosto mais assim, ó, natureza, amo, amo, de coração. E gostou, Tita? Tá pra lá, tio, pra casa, bora, depois não. Então, vamos embora pra casa, tudo de bom, que o Papai do Céu continue nos abençoando. Hoje e sempre, amém. Amém. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. A Lene, tá, Lene, não quer nem falar, que ela tá ali, durida com... Só comendo. Comendo. A tchau, família, Lene. A tchau, família. A tchau. Tchau pra família. Deus quiser.